Olá pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira e nós temos um encontro marcado aqui na telinha da GEN TV e o programa Glamour. E como você já sabe, hoje é dia de quadro nutrindo e Rayara Forcelini já nos apresentou o Joaquim e vai continuar compartilhando conosco todos esses primeiros dias como mamãe, todos os desafios e também os prazeres da maternidade. E na sequência você confere o Papo Gourmet e a nossa convidada especial, a doutora Mari Cassol, que vai preparar uma panqueca funcional de espinafre, uma delícia que você pode comer sem culpa. É tudo isso hoje a partir das 21 horas e é claro que eu te espero também no Facebook. Até lá!